É o Reza Pachana Alô, Dependo Paredão Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças e amor vão passando É o Reza Pachana Um beijo é só Um beijo é só A gente conversar O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar E só pra te lembrar E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa Chego em casa Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças e amor vão passando Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar E só as lembranças e amor vão passando Obrigado. 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 Obrigado.